Hoje nós estamos recebendo novamente a Mari Segati, psicóloga, e vamos falar de um assunto bastante pertinente. Eu vejo assim, eu acho que a maioria de nós, adultos, entre aspas, temos algum trauma, alguma coisa, passamos por situações difíceis e que isso fica na tua memória, no teu consciente e no teu subconsciente, e assim por diante. Mas nada melhor que a nossa psicóloga para falarmos sobre traumas. Será que traumas têm cura? Tem um tratamento, tem cura? Às vezes nós ficamos nos perguntando a respeito disso, né? Tudo bem contigo, Mari? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. E eu fico muito feliz em poder receber você novamente no programa. Eu gostei muito, e muitas pessoas gostaram, né, da presença da Mari Segati, psicóloga no programa da Tamires, esses dias. E hoje foi tão bom que nós pedimos para que ela voltasse no programa e falasse sobre esse tema. E daí, minha querida, traumas. Você trata de muitos traumas, muitas pessoas com traumas vão até o teu consultório? Sim, Tamires. É que traumas, a gente já pensa numa coisa assim, ó... Sim, grandiosa. É. Existe, sim, claro. Mas trauma é algo comum no ser humano. Todos nós sofremos traumas, quando somos crianças, adultos. Trauma nada mais é do que uma imagem não elaborada. Então, você passa por uma situação de estresse, você não consegue elaborar aquela situação, o seu cérebro congela aquela imagem. Nada mais é do que isso. E tem lógica mesmo, né, o cérebro congela naquela situação. Isso. E com esse congelamento... Fica marcante. Fica marcante, vem o sofrimento e é um trauma, às vezes você pode até esquecer o trauma, mas ele fica atuante na sua vida, porque ele não é elaborado. Nossa. Agora, você no teu consultório, você deve receber muitas pessoas assim. Sim. Teus pacientes, não sei, pacientes crianças, adolescentes, adultos, assim por diante. Sim, sim, recebemos. Às vezes a pessoa chega com uma queixa de... não consegue ter um bom relacionamento, não consegue amizades. Alguma coisa assim, de certa forma comum, vamos dizer. Mas quando a gente vai na raiz do problema, é um trauma vivido na infância. Que ocorreu uma dificuldade na pessoa adulta. É, eu comentei com a Mária a respeito de quando eu era pequeno, eu deveria ter meus oito, nove anos, de um temporal muito grande que deu, né. É uma ventania, gente, é sério, eu falo, eu estou já com a minha idade, mas ainda eu falando isso, estou vivenciando aquele momento. E aquilo ficou, fica no subconsciente da gente? É, o nosso inconsciente, Tamires, ele é atemporal. Então, tudo que você vivencia na sua vida, desde a sua concepção, que você está lá na barriguinha da sua mãe, está registrado no teu inconsciente. Então, como ele é atemporal, quando você, se você tem acesso àquela cena, àquele trauma, você vai vivenciar com a mesma dor, o mesmo desespero, a mesma agonia. Mas, como eu falei, que é uma imagem congelada, como que nós temos que fazer para resolver isso? Nós temos que entrar em contato com aquela imagem, nós temos que entrar em contato com o trauma, para a gente resolver o problema. Para se libertar? Para se libertar. Vamos pensar assim, uma cebola. Você vai tirando as cascas... Vai descascando ela. Vai descascando. Então, a pessoa que tem aquele trauma, o correto seria o trauma que você se lembre, né? Sim. Como você tem a questão da chuva, do temporal. A questão é, você falar sobre o assunto. Toda vez que você fala sobre o trauma, algo em você vai... Amenizando? Vai amenizando, vai se libertando. Vai se curando. É, se resolvendo dentro de você. Então, hoje você fala de um jeito, já dá uma aliviada. Amanhã você fala de um outro jeito, e vai tirando as cascas da cebola. Quando você percebe, já não tem mais nada ali. Já se resolveu. Ai, que interessante isso. Mas sabe que você falando assim, não sei se você vai saber responder também, mas enfim, passou isso pela minha cabeça agora. É, como você falou, como você falou, uma criança, né? Que está dentro da mãe, uma criança que foi gerada. Se ela é uma mulher que sofreu muito durante essa gestação, que o marido espancava ela, porque eu acompanhei muitas histórias, assim, no decorrer da minha vida, né? De pessoas, notícias que a gente via ou ouvia. A criança, ela nasce com trauma ou não? Sim, ela nasce com aquela memória registrada no inconsciente dela. Eu não posso dizer assim, ah, ela vai ser assim ou... Mas com certeza isso vai fazer uma grande diferença na vida dela. Talvez algum medo de... dificuldade até em relacionamentos pode aparecer, né? Dificuldade de encontrar um companheiro, medo, insegurança, nossa, N coisas. Mas com certeza, isso aí vai ser prejudicial. Então eu fico imaginando uma gravidez indesejável. É, a criança nasce com aquela... o sentimento de rejeição. Sim. Baixa autoestima, insegurança, cresce adultos com sentimentos de rejeição. E daí, né? Como tratar uma situação dessa? Já lá dentro da mãe, no ventre, já passando por essa situação, por traumas, e daí na vida adulta... vai seguindo isso e segue ela. Tudo que ela vai vivenciando durante esta trajetória da vida dela, vai ocorrendo situações que talvez ela se identifique. Sim, segue, só que tem como ser quebrada, né? Nós temos que quebrar isso aí, nós temos que tratar, trabalhar, porque a pessoa, ela não vai poder carregar uma coisa que não é dela, né? Então ela tem que se libertar disso para ela ser feliz, para ter uma vida plena, feliz. Agora, ela como estava dentro do ventre, por exemplo, né? Está lá dentro da barriguinha da mãe, e como descobrir que trauma que ela vivenciou enquanto ela estava lá dentro da barriguinha da mãe os nove meses? Olha, na terapia, a gente começa a trabalhar, tem técnicas apropriadas para isso, para você atingir a memória da época da gravidez, né? É uma regressão? Não chega a ser uma regressão? Não, não seria uma regressão. São outras técnicas que dá para ser usada para você trabalhar com essas memórias. Só que também ali você, vamos imaginar, uma criança de dez anos, né? Vamos imaginar que já está indo para o consultório porque tem algum trauma. Ali, no caso, você já vai ter que trabalhar o pai e a mãe e a criança? Sim. Quando é criança, nós fazemos uma anamnese, né? Então, assim, é desde o casamento dos pais, o namoro, é a concepção até o dia atual. Então, ali a gente já tem a ideia do porquê que a criança está apresentando aqueles sintomas. Trabalhamos a criança dentro do consultório e depois tem uma devolutiva para o pai, para a mãe. Seria uma orientação de pais, né? Com o adulto, você faz uma entrevista com o adulto e você vai, ah, eu apresento isso, isso e isso. Mas, espera aí, vamos ver. Como que é a sua história de vida? Como que foi a gravidez da sua mãe? Como que foi isso? Como que era o relacionamento dos seus pais? Então, a gente faz toda uma pesquisa, toda uma investigação, aí você consegue entender o que que está acontecendo, o porquê está acontecendo, chegando à raiz do problema, né? E isso acontece muito? Muito, sim. Não assim, muito, igual você falou, espancar, essas coisas, sim. Sim, 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 sim. Mas várias coisas. A criança de lembrar, por exemplo, até mesmo ela sentir que ela é rejeitada pelo pai ou pela mãe. É que a gente trabalha com a criança, a gente trabalha com desenhos. Desenhos e brincadeira. Ah, eu já vi isso. Então, no desenho, é um acesso no inconsciente da criança. Então, a gente consegue entender como que é a dinâmica familiar, como que é o pai, como que é a mãe, onde que fica a criança. A gente já consegue ter uma noção de tudo. Como que é a dinâmica familiar da criança, como ela se sente. E brincando, né? Porque daí a gente brinca com a criança e a criança é lindo, porque na brincadeira, ela conta tudo pra gente. Não contar verbalmente. Mas na brincadeira, no desenho. É, na brincadeira ali, a gente consegue perceber qual que é o sofrimento dela. Pelo que ela está passando. Uma vez eu vi um vídeo, você falando assim, eu lembro, que a criança tinha que desenhar a família. Então, o pai grande, né? Uma mãe, o irmão. Mas ele era bem pequenininho. A autoestima dessa criança era... bem baixa. Então, tudo isso tem uma lógica. Sim. Nossa, você quer ver quando você pega uma criança que é o reizinho da casa. Ele desenha o pai e a mãe pequenininho, ele lá, ele enorme. O contrário. É. Dá pra ver como que é a dinâmica da família no desenho. Então, assim, pra acessar a criança, porque a criança não verbaliza, a gente trabalha com desenhos, brincando. Então, tem que ser prazeroso pra criança. Já o adulto não, né? O adulto verbaliza. De certa forma, é mais fácil, assim, porque ele vai verbalizando, você vai entendendo a dinâmica, você vai entendendo o que está acontecendo. Eu fico pensando assim, porque tem gravidez que não foi planejada, porque a maioria não é, né? A maioria delas não é planejada, acontece. Mas tem aquela diferença. Foi planejada? Não. Mas foi desejada? Sim. Aí sim, faz a diferença. A gravidez, ela não precisa ser planejada. Mas desejada. Mas o filho tem que ser desejado. Essa é a diferença. É porque muitas, no decorrer da vida, a gente vai acompanhando situações, é que o casal já tinha, acho que, cinco meninas, e o sonho, claro, dele era ter, assim, duas meninas, três, quatro meninos, né? Então foram seis mulheres e um menino. Nossa. Então, ah, mas a última, nossa, claro, o pai esperava um filho homem, queriam e desejavam, né? Tudo aquilo. Ah, vou levar para futebol comigo, ah, vou levar para não sei o que, e vai. Nasce uma menina. Essa pessoa, então, de uma certa forma, ela é rejeitada pelo pai. Ou não? Não, exatamente. Se esse pai tiver um bom discernimento, ele vai amar também, vai conseguir superar essa decepção, vamos dizer, né? Exatamente, é uma decepção, né? Se não, eu pensei que ia nascer um menino e veio mais uma menina. É, mas é a questão, filho é filho, né? Não importa se é menino ou se é menina. É filho. É, tem que ser amado, respeitado. Igual a todos os outros. Igual a todos, independente do sexo. É lógico, todo homem quer o primeiro filho homem. Mas nem sempre é assim. Então, tem que... Puxa vida. Agora, toda essa situação assim, eu vou conversando com a Mari, mas vai passando tantas coisas, né? Porque eu já estou aí com mais de 50 anos, então o que acontece? Eu já presenciei muitas coisas, no decorrer desse tempo todo. E a gente sabe que tem famílias que amam mais um filho e menos o outro. Então, se acontecem as situações, falam assim, o meu pai e a minha mãe gostam mais da fulana do que da cicrana. Ela é a tudo de casa. Ela é a mais bonita, ela que é linda em tudo, tudo que ela faz, ela faz com aquele capricho, e da outra pessoa não se fala nada. Como que fica uma situação dessa, Mari? E acontece muito. É complicado. Ah, meus pais só amam a Maria, mas eles não gostam do João, por exemplo. Então, se é uma... Uma colocação. Se é uma família que cai no consultório, vamos dizer, procura o consultório, a gente vai trabalhar com esses pais, né? Pra tentar entender o que que tá acontecendo. Algumas vezes, assim, que eu peguei alguns casos nessa situação... Então tem. Era porque o filho que falava... Ah, eu gosto mais do fulano, mas é que o fulano dava mais trabalho, então às vezes ele necessitava de uma atenção um pouco maior. Isso não é que é o amor, viu? Dá mais trabalho. Não era bem porque amava, é porque o outro era muito responsável, o outro era... os pais acreditavam muito na capacidade desse filho, e o outro não, o outro dava trabalho, era mais complicado. Então os pais davam mais atenção, mas era porque se deixasse sozinho ia fazer besteira, mais ou menos assim. E tem lógica. E tem lógica isso. Mas daí a gente orienta os pais, né? Olha, isso tá prejudicando. Tem que ser igual. O tratamento tem que ser igual. Quando a gente trabalha com criança, sempre tem a orientação dos pais, né? Pra estar colocando os quadradinhos no lugar. E sempre funciona. E o adulto, quando ele já cresce, com esse sentimento, meus pais gostavam mais do meu irmão. Tá, vamos ver então como que é a situação. Aí eles começam a perceber que não, na verdade os pais não gostavam mais do irmão. É porque o irmão dava mais trabalho mesmo, e que os pais confiavam mais nele, os pais acreditavam mais na capacidade desse filho. Aí, com isso, a gente consegue resgatar a autoestima dessa pessoa. Fecha o recadinho pro pessoal de casa. Pra gente encerrar. Então, traumas. Se tiver algum acontecido, né? Um trauma, o que fazer? Procure a família, dar mais apoio pra essa pessoa, deixar essa pessoa falar, 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 até esgotar. chorar, até chorar a última lágrima, pra essa pessoa conseguir elaborar todo esse sofrimento. Procurar dar esse amor, essa compreensão pra esse ser humano. Mas se for um trauma, que envolva a família também, que a família não tem esse suporte emocional, então eu indico procurar uma terapia. Bacana, gente. Gostei da nossa matéria de hoje. Bem interessante. É a mesma coisa, lógico, é... ela falando assim, é o luto que você vivenciou, que está vivenciando agora, e muita gente fala assim, pra que chorar? Já foi. Para. Encerra. Não. Eu penso o seguinte, chore sempre. Chora, chora, chora. Eu passei por isso, eu choro ainda, não tenho vergonha de falar, sou um ser humano, foi meu pai e a minha filha que partiram de repente, minha filha não foi tão de repente, mas meu pai sim, e eu choro por este luto até hoje. Choro sim. Eu sei que uma hora vai acalmar, já está amenizando, mas ainda a saudade é grande. E quando bate a saudade, a gente chora. Verdade. Tem que chorar. Tem que chorar. Que Jesus abençoe grandemente, Mari. Amém. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, e muito obrigada. Nós vamos preparar mais um assunto interessante com a Mari para que ela traga para o programa, porque nós procuramos levar até vocês assuntos que acometem no dia a dia as pessoas. Sim. Então, psicólogo, psiquiatra, o que precisar a gente vai trazendo para que possa ajudar vocês, porque nós estamos vivendo um momento bastante difícil, né? E as pessoas não estão se cuidando direito, né gente? Não vamos relaxar com a máscara, com os cuidados, né Mari? Isso mesmo. Então, para não gerar mais traumas. Tá bom? Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês que eu tenho mais entrevistado. Música 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 Música